Olá, seja bem-vindo à Tecnologia Que Aproxima. Eu me chamo Roberta Alves, sou técnica de atendimento aqui no Fosse Pessoal e estamos no Fosse Na Prática. Hoje abordaremos o tema relatórios parte 2, complemento da nossa trilha anterior. Essa trilha está dividida em três episódios que você pode estar assistindo na hora e quando desejar, tá? Para iniciar a nossa trilha vamos conhecer o relatório de admitidos e demitidos do Fosse Pessoal, que é um relatório para você gerenciar, verificar os empregados que estão ativos e os empregados demitidos com uma maior informação sobre data de admissão e data de rescisão dos mesmos. Então esse relatório lá no Fosse Pessoal ele fica em relatórios empregados, admitidos e demitidos de registar. Ele traz duas telinhas, a tela de opções que você pode determinar um período que pode ser um período de desde um mês a de um ano ou mais de um ano, vai depender da sua necessidade. Tem os filtros de estabelecimento, obra tomador e lotação, que é setor e atributo também. E tem as opções de imprimir admitidos, imprimir demitidos e não imprimir deficiente e aprendiz. Lembrando que essa marcação ele não vai trazer aquelas pessoas que tiver com a informação de deficiente ou se for aprendiz, tá? Então, e também tem a opção de campo adicional, que é ou CPF, ou PIS, ou CTPS, né? Nós sabemos que hoje a CTPS, o PIS foi substituído pelo CPF, então geralmente o mais sugerido utilizar é o campo de CPF. E aqui na aba de configuração eu tenho outras opções, né? De filtro para mim determinar no meu relatório. Eu posso imprimir rotatividade, que aí eu decido se eu quero referente ao mês anterior ou referente ao mês atual. Aqui tem um ajudinho, né? Para você entender melhor o que significa rotatividade. E também tem a opção de ocultar salário, se caso eu não quiser ver o salário. E tem a opção de agrupar, se eu quiser agrupar por lotação. Ordenamento por código, nome, admissão ou rescisão. E também esse relatório ele contempla, né? Um drive, então você pode estar montando um drive de acordo com as determinações das flags que tem aqui para a geração, né? De acordo com as opções disponíveis, você pode estar montando um drive caso não queira o drive automático do sistema. Então vamos utilizar o automático, né? O padrão do sistema. Então aqui a gente colocou um período de 2020 a 2024 para a gente ver quem foi admitido e quem foi demitido. Marcando aqui o campo adicional como CPF. Quando a gente visualiza, ele traz os meus empregados que foram admitidos e demitidos dentro daquele período. Ele traz a informação de código, nome, o cargo, o salário, a data de nascimento, o CPF, que foi o campo adicional que eu marquei, a admissão e a rescisão. Então ele traz um relatório para mim saber quem entrou e saiu da minha empresa dentro de um determinado período. Então essa é a listagem de admitidos e demitidos utilizado justamente para essa função para me gerenciar como é que tal o fluxo de entrada e saída de empregados da minha empresa. Então fico feliz que tenha ficado até aqui. Fica ligadinho com o nosso próximo episódio, nós vamos abordar a listagem de empregados. Um forte abraço e até lá!